1, 2, 1... 1, 2... 1, 2, 1... Agora vocês podem... Agora vocês podem! Agora vocês podem! Não vai se calar! Aqui vocês podem! Em ajeitar o primeiro kilometer da base para o próximo vídeo! Agora vocês podem! Vamos ver? Beleza! Tchau, tchau, tchau! Uou! Oh boy! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! Ah! Oh! Ah! 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 Vamos lá em cima da mão! Ah! 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 ao você já não sentou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.